Eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz essa arte aqui da cama e as almofadas ali Vou mostrar pra vocês como que eu fiz, eu achei que ficou lindo Então vamos lá pro vídeo? Vamos lá Então pessoal, eu vim mostrar essa almofada que eu fiz pra vocês, ó, ela é de bolinha E aí eu comprei esses pomponzinhos e eu comprei essa cola aqui que é mais rápida Pra colar aqui esses pomponzinhos E eu não mostrei pra vocês como que eu fiz, por quê? Porque eu só forrei, eu costurei a mão aqui, tá? Eu não colei em volta, eu só colei isso aqui e costurei a mão E isso daqui, essa almofada eu já tinha, sabe? Então eu coloquei os pomponzinhos, ó E eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha cama que eu fiz ela, tá? Então vamos lá? Então pessoal, essa almofada aqui, eu costurei ela, sabe? Eu colei ela um lado só Aí tava demorando muito pra ficar, pra secar Eu resolvi costurar a mão E essa almofada eu já tinha aqui Então, acho que eu não preciso nem mostrar pra vocês assim como que é que eu fiz, né? Cortei, medi, cortei e costurei a mão Acho que todo mundo sabe fazer isso, né? Então foi o que eu fiz Eu fiz duas dessa E uma de bolinha E eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o resultado, tá? Então vamos lá? Então pessoal, se vocês vão ver o resultado, tá? Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E dê seu like E até o próximo vídeo Que é um dia sim, um dia não Hoje é sábado Segunda-feira tem mais, tá? Tchau!